Você já pensou em como será a sua Páscoa? Essa data pode ser mais especial com Preparando-se para a Páscoa. Olá, Tolkien Talkers! Feliz o dia 24, que seja um ano cheio de felicidades, cheio de leitura e um é sinônimo do outro. Eu sou a Gabi Sautier, do canal Falei Com Amor, e quando eu apareço por aqui é com novidades, é com vida e obras do nosso queridíssimo Jack, autor de Nárnia e tantas obras apologéticas de ficção e fantasia que a gente gosta tanto. Hoje eu trago para vocês uma resenha que vocês pediram muito para entender o que é, como funciona, quando começo a leitura de Preparando-se para a Páscoa. Esse mimo de livro aqui. Então hoje nós vamos conversar sobre ele, e já que estamos falando de um livro que é muito especial, já começa esse vídeo deixando seu like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. Clica no botão aqui, ativa o sininho para não perder as notificações, e já deixa seu comentário no começo do vídeo para subir a relevância do canal. Isso vale muito para a gente. E me conta aqui se você já conhece essa obra aqui, se você já tem, se você já leu, ou se está conhecendo agora. E se você ainda não conhece, você vai conhecer profundamente e vai sentir muita vontade de começar a ler. Preparando-se para a Páscoa, é uma coletânea de 50 devocionais selecionados de C.S. Lewis. Eu não digo nem que foram selecionados de obras apologéticas, porque temos até trechos de ficção do autor da trilogia cósmica. Então, o intuito foi separar esses devocionais durante sete semanas para que, no último dia do devocional, que é o dia de Páscoa, você esteja preparado para esse dia com o verdadeiro significado cristão da Páscoa colocado em seu coração. Ao contrário do que muitos pensam, preparando-se para a Páscoa não faz parte da coleção Fundamentos. Você encontra dois livros da Fundamentos aqui, e um está aqui. E eles têm várias diferenças, começando pela ideia de ambos, mas sobre a coleção Fundamentos eu vou explicar em um vídeo especial para essa trilogia para vocês. Mas mostrando aqui, então, nós temos diferenças começando pelo tamanho. Olha só, o Preparando-se para a Páscoa é menor. Eles são um pouquinho maiores do que aqueles livros pocket, sabe? Mas mesmo assim são livros pequenos, bem legais, bonitos, né? Mas nós temos diferenças de capa. Por exemplo, Fundamentos é em capa dura. Preparando-se para a Páscoa, não. É capa flexível. Eu sei que eles parecem bem similares, mas não. Preparando-se para a Páscoa, na verdade, é um volume único. Ele está sozinho nessa coleção, porque ele não faz parte da Fundamentos, não faz parte das ficções, não faz parte também da edição especial. Ele está sozinho, então já fica a ideia de fazer um Preparando-se para o Natal, né? Para que ele não fique sozinho ali na estante. Preparando-se para a Páscoa, tem uma capa riquíssima em detalhes. Então, você percebe aqui o contorno. É uma videira, tem as uvas aqui e muita folhagem, né? Um cálice aqui no meio, tudo em hot stamp em dourado. Aqui do lado, nós temos também o cálicezinho. Ceci Lewis escrito na fonte, que a editora tem utilizado para todas as obras do autor. E preparando-se para a Páscoa. Aqui, a logo da Thomas Elson Brasil, muito delicada. E atrás, você tem uma sinopse resumindo muito bem o que é esse livro, que foi o que eu conversei com vocês. A capa, então, é semi-flexível. E ela tem aquele toque soft touch, é um emborrachado bem gostoso de pegar. E nós contamos, então, com o marca-página aqui e aqui no final também. Você percebe que é um livro muito rico em detalhes. E eles capricharam bastante aqui. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 2017, em fevereiro de 2017. E foi uma publicação que eu acredito ter sido mundial, porque a primeira edição dela realmente foi publicada pela HarperCollins, no exterior, com essa capa aqui. E realmente não tem comparação com a capa que nós temos aqui no Brasil. Mas é que a edição toda de Seth Lewis tem sido muito bem feita, né? E, preparando-se para a Páscoa, casou muito bem com as demais obras do autor. E aí, então, foi publicado em 2017. É um livro novo e é uma coletânea. Não foi um livro pensado e escrito por Seth Lewis, mas sim obras selecionadas. Então, a divisão é feita em 50 devocionais separados em diversos temas. Você encontra temas sobre o amor de Jesus, perdão, comportamento cristão, cristianismo em geral e outros temas bem pertinentes. E quando você for ler, você precisa começar na quarta-feira de cinzas, pois assim, no último dia, nós teremos o dia de Páscoa. Então, a primeira semana do livro começa em uma quarta-feira. Se você for ler neste ano, o que eu indico que você faça, você deve começar a leitura no dia 14 de fevereiro para terminar no dia 31 de março. E sabe o que eu fiz para vocês? Eu foliei o livro inteirinho e separei as obras que são citadas aqui. Então, nós temos Os Quatro Amores, Milagres, Cristianismo Puro e Simples, Lendo os Salmos, Deus no Banco dos Céus, Perelandra, sim, Trilogia Cósmica, Sobre Histórias, O Peso da Glória, O Problema da Dor, Cartas a Malcom, Cartas de Cécileus, O Grande Divórcio, Surpreendido pela Alegria, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, entre outras obras que ainda não foram publicadas no Brasil, como Poems ou Present Concerns. Eu diria que os trechos contidos aqui são trechos que você consegue realizar a leitura dentre 20 e 25 minutos, então é um devocional que eu considero curto, e isso feito com qualidade, anotando e realmente estudando. E algo a mais que nós temos é que na entrada de cada dia devocional, nós temos o Lendo as Escrituras, então tem um trechinho da Bíblia para você ler e casar com a sua leitura também. Então somado a leitura da obra de Cécileus e mais a leitura da Bíblia, acredito que seja um devocional de 30 minutos para você se preparar com qualidade para a Páscoa. Coletânea muito bem resenhada aqui para vocês e é uma ótima opção se você deseja se preparar para a Páscoa e deseja manter ativa as suas leituras do nosso queridíssimo Jack. Se você ainda não adquiriu a obra, utilize aqui o link de associado do Token Talk, dessa forma você ajuda muito o nosso canal a crescer e existem outras formas de nos ajudar que estão aqui na descrição. Mas você pode começar ajudando agora, se inscrevendo no canal, caso você não tenha se inscrito, ative o sininho para não perder as notificações e não esqueça de deixar um comentário aqui que eu quero conversar com vocês, me conta o que vocês acharam dessa resenha e dessa obra aqui lindona, né? Te convido também a conhecer o Falei Com Amor, me siga nas redes sociais, Falei Com Amor no Instagram e você conhece todo o meu trabalho em faleicoamor.com.br Tem clube do livro, tem podcast e tem muita novidade chegando em 2024 e aí a gente conversa diariamente. Lógico que eu te espero mês que vem aqui no TT Lewis porque esse ano essa playlist está assim, cheia de novidades. Boas leituras e um beijo da Gabi. 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 Amém.